Semana de Oração, Semana Santa, ano 2019 Eu chamo a Igreja, o povo de Deus, a última geração a abrir o canto sagrado no livro de São Mateus, São Mateus capítulo 26 A Igreja Adventista do sétimo dia, o povo de Deus, na Semana do Calvário, estudando a vida, o sacrifício que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós porque nós passaríamos a eternidade inteira estudando esse amor que os céus deu para nós Jesus no Getsemane, São Mateus 26, versículo 36 o jardim do Getsemane em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e diz aos seus discípulos assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar e levando consigo a Pedro e os seus dois filhos de Zebedeu começou a entretecer-se e a angustiar-se então ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte ficai aqui e vigiai comigo adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo meu pai, se possível passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero e sim como tu queres voltando para os discípulos achou-os dormindo e disse a Pedro então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo vigiai e orai para que não entreis em tentação o Espírito, na verdade está pronto mas a carne é frata tornando-se a restirar-se orou de novo dizendo meu pai se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba faça-se a tua vontade e voltando achou-os outra vez dormindo porque os seus olhos estavam pesados deixando-os novamente foi orar pela terceira vez repetindo as mesmas palavras então voltou para os discípulos e lhe disse ainda dormes e repousais eis que é chegada a hora e o fim do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores levantai-nos vamos eis que o traidor se aproxima vamos agora para Marcos capítulo 14 o segundo apóstolo em Marcos no capítulo 14 folheando com o sagrado a Bíblia a Bíblia de ouro a palavra santa em Marcos capítulo 14 no versículo 32 Jesus no Getsemane então foram a um lugar chamado Getsemane ali chegados disse Jesus a seus discípulos assentai-vos aqui enquanto eu vou lá e levando consigo Pedro, Tiago e João começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia e lhes disse a minha alma está profundamente triste até a morte ficai aqui e vigiai e adiantando-se um pouco prostou-se na terra e orava para que se possível lhe fosse poupada aquela hora e dizia ah papai tudo te é possível passa de mim este cálice contudo não seja o que eu quero e sim o que tu queres voltando achou-os dormindo e disse a Pedro Simão tu dormes não pudeste vigiar nenhuma hora vigiai e orai para que não entreis em tentação o espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca retirando-se de novo orou repetindo as mesmas palavras voltando achou-os trasteis dormindo porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhes responder e veio pela terceira vez e lhe disse ainda dormes e reposais basta chegou a hora o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores levantai-nos vamos eis que o traidor se aproxima três anos e meio Jesus se preparou para aquela última noite três anos e meio Jesus esteve com sua igreja com sua família com seus amigos com seus discípulos e é chegado aquele momento e Jesus chama os discípulos os doze e chegando no orro porque o Géxen era um jardim que tinha a caminho na subida do Monte das Oliveiras Jesus tinha o costume de aliviar era um local aonde ele passava as madrugadas e as noites em conexão com nosso Deus e nosso Pai do céu o Abatá mas naquele momento quando os discípulos olharam para Jesus e que observaram a fisionomia e o rosto de Jesus os discípulos se surpreenderam e se assustaram devido a sua face está totalmente diferente de todos os outros dias dos três anos e meio porque Jesus começou a sentir uma tristeza uma angústia um pavor porque ele sabia que ali seria a sua última noite de vida na face da terra como ser humano e como mestre dos mestres Cristo estava caminhando para os últimos instantes e aquele momento foi pesando para ele havia um peso de morte na mente e no corpo de Jesus e ele deixou nove discípulos na entrada do outro e chamou ali os três discípulos mais íntimos aqueles que tinham compreendido a verdade mais profundamente do que os outros Pedro, Tiago e João e Cristo levou para mais perto e falou que cai aqui vigiai o horário porque na verdade o Espírito está pronto mas a carne é fraca e Jesus se distanciou como uma distância de você jogar uma pedra e ali prostou-se de joelhos e olhou para os céus e clamou o Pai este era uma noite de lua era a Páscoa como nós estamos era o mês de missão o mês da Páscoa judaica e Jesus ali naquele momento irmãos começou a sentir o peso do pecado do mundo começou a sentir a angústia da morte ali Jesus já havia separado a sua igreja deixou uma parte mais distante na entrada do jardim e levou uma parte menor que a sua sagrada mais íntima com ele para mais próximo que os discípulos davam para ver Jesus e Jesus também dava para ver eles e falou orar e o regiado para que não entres em tentação só conseguimos vencer as tentações de joelhos de joelhos da morte por isso que muitos caem porque só querem falar e olham só querem pregar e não fiquem a sós de joelhos com palmas madrugadas e acaba cochilando assim como os discípulos cochilaram pelo som da carne porque a carne é fraca mas o espírito é forte e a vitória só vem pela insistência da oração sistemática da madrugada a oração da noite quando você não tem mais a congregação junto de você quando você não tem mais a sua família todos os seus amigos já foram para casa e que o anjo te desperta ali na madrugada e você em espírito e em verdade levanta e vai para um canto da sua casa e ali você consegue ajoelhar e clamar Pai Deus obrigado porque o seu filho fez tudo e nós não precisamos fazer nada se estivermos os joelhos aos pés de Jesus clamando Abba Pai o espírito é que consola hoje grandes pregadores grandes estudiosos grandes palestrantes falando sobre angústia sobre depressão sobre falta de sono pessoas ganhando dinheiro enchem auditórios enquanto o espírito santo fica esquecido e o espírito santo é aquele que nos consola estou angustiado estou com medo a escuridão estou sozinho os amigos a família é o espírito santo que agora vai fazer a hora que o espírito santo é o nosso ajudador Amém Ele é o nosso a experiência pessoal não adianta tomar os antidepressivos os remedinhos você vai dar uma melhorada depois você vai acostumar depois você não vai ter mais dinheiro para comprar esses medicamentos e o espírito santo de graça do seu lado para entrar dentro do seu corpo dentro das suas células circular pelo seu sangue preencher toda a sua mente e tirar toda a angústia tirar toda a depressão todo o medo todo o pavor foi isso que Jesus fez quando se corpou esperando receber o espírito do Pai e não vinha irmãos o céu estava fechado Jesus lutava por todos esses sentimentos humanos porque o filho do Pai o que saiu do Pai o que saiu do Pai Cristo não foi criado como os anjos e como os nós Cristo foi gerado pelo próprio Pai assim como ela saiu da mulher Jesus saiu de Cristo por isso que ele é o origem o único filho gerado do Todo-Poderoso o Eterno o nosso Deus o Deus de Israel o Deus que está guiando a nossa igreja o nosso povo rumo aos portais de pé na batalha de sérgio Jesus ali aquela esperança e aí ele foi aos seus amigos e os amigos dormindo aí Jesus falou nem por um momento poderes estar comigo a solidão de Jesus aumentava naquele momento porque os seus amigos mais íntimos pensa num amigo ou numa amiga íntima que você tem aquele parceiro aquela parceira aquele camarada aquele irmão era isso que Jesus tinha em consideração com Pedro, Tiago, João e naquele momento nem isso eles conseguiram ser Jesus desamparado naquela noite saber daqui a pouco ele seria levado para a mão dos homens e seria morto e cada minuto que se aproximava da morte Jesus se acuxava mais por causa que ele estava só a solidão os anjos queriam ir os anjos pediam para o Pai Pai Todo-Poderoso Nosso Deus deixa-nos ir para ficarmos com Ele e o Pai silenciava e os anjos não perdiam e ele começou a soar suor de tanta angústia era suor era a secreção misturada com sangue que isso a ciência comprova que diante de um estresse muito grande isso pode acontecer e ele nada mais uma vez passa-se de musicais passa-se de musicais no início do ministério de Cristo quando ele foi para o deserto da tentação e ficou sozinho 40 dias e 40 noites ele venceu Satanás e Satanás sabia que ele correu risco de ser derrotado e agora mais uma vez Satanás estava lá e a legenda de anjos ficava ao redor de Cristo torcendo para Cristo desistir torcendo para que ele fraquejasse torcendo para que ele jogasse tudo em vão e falasse Pai esqueça essa terra me leva de volta para o seio porque eles não merecem esse amor nosso e Cristo insistia em Satanás lá com os anjos com aquela toda maldade e Jesus passando pela prova novamente assim como no início do ministério quando venceu a fome quando venceu a vaidade a fama o sucesso agora novamente ele estava lá e de repente quando ele insistiu por três meses que faça a vontade do Pai será se nós estamos fazendo a vontade do Pai que é sermos perfeitos e santos mediante a justiça de Cristo ou nós queremos ser como a gente deseja eu vou fazer isso no meu corpo porque eu quero eu vou colocar isso aqui no meu corpo porque eu quero eu vou comer essa comida porque o meu desejo é o que eu quero e a gente vai esquecendo a vontade do Pai e todas as instruções que foram deixadas para o nosso povo o povo adventista para que eles sejam perfeitos e santos mediante a justiça de Cristo para que assim possam sem experimentar a morte serem arregatados e trasladados a sua coerência será-se ao Pai que comanda as nossas vontades por intermédio da justiça de Cristo ou nós ainda estamos comandando as nossas vontades Jesus se sujeitou e Jesus é o nosso grande azém irmãos a angústia de Jesus naquela Páscoa ela é semelhante também a uma noite de angústia em Gênesis capítulo 32 chamo o povo de Deus agora a abrir o Velho Testamento o primeiro livro do Patriarcas e Profeta Moisés em Gênesis no capítulo 32 para nós vermos um exemplo de uma noite de angústia também Gênesis 32 no versículo 22 Gênesis 32 no versículo 22 levantou-se naquela mesma noite naquela mesma noite tomou as duas mulheres suas duas servas seus outros filhos e transpôs o vale de já Póquio Gênesis 32 23 tomou-os e fez-nos passar o ribeiro fez passar tudo o que lhe pertencia ficando ele só e lutava e lutava com ele com o homem até o romper outro dia vendo este que não podia com ele tocou-lhe na articulação da coxa deslocou-se a junta da coxa do Jacó na luta com o homem com o anjo disse este deixa-me ir pois já rompeu o dia respondeu Jacó não te deixarei ir se não me abençoares perguntou-lhe pois como te chamas ele respondeu Jacó e então disse já não te chamará Jacó e sim Israel pois como o príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste tornou Jacó e disse ropa-te como te chamas respondeu ele porque perguntas pelo meu nome e abençoou ali aquele lugar chamou Jacó e o pinê e o pois disse via a face de Deus faça a face e a minha vida foi salva tipo e antitipo irmãos Jacó naquela noite de angústia sendo percebido por seu irmão e os seus olhos Jesus naquela noite sendo perseguida por uma igreja constatada e sua liderança e os seus exércitos romanos influenciada por uma falsa mensagem de que ele não é aliviado Jacó com a sua família com seus filhos com seus servos mandou todos ficarem e ele ficou sozinho para lutar com Deus assim como Jesus também mandou que todos se afastassem porque cada um de nós tem o nosso momento o meu tempo não é igual ao seu tempo cada um tem o seu momento cada um tem a sua vez e a sua glória não adianta a gente se precipitar murmurar ou a gente achar que ainda não chegou a nossa vez porque a nossa vez vai chegar e vai ser no tempo de Deus e não no tempo dos olhos Jacó chegou naquela noite e teve essa experiência semelhante a experiência de Cristo e Cristo olhando para o tempo dos filhos para a última geração do sacerdote real a geração eleita Jesus vive em Daniel no capítulo 12 a gente parte agora para concluir o nosso sermonete em Daniel no capítulo 12 eu chamo o povo de Deus a abrir a sua Bíblia do grande profeta estadista o homem que é tipo e antitito de Jesus por ser tão semelhante na santificação que ele foi comparado com o tipo de Cristo Daniel no capítulo 12 chama a igreja para mesmo junto agora para nós vermos quando é que vai ser agora a nossa noite Jacó teve a sua a sua noite Jesus teve a sua a sua noite e nós irmãos teremos a nossa Daniel capítulo 12 naquele tempo se levantará Miguel o grande príncipe o defensor dos filhos do teu povo e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo mas naquele tempo naquela angústia será salvo o teu povo todo aquele que foi achado escrito que glória aleluia porque aqui está dizendo que vai ter um tempo de angústia naquele tempo é um tempo determinado é um tempo fixado aonde o grande príncipe Miguel que é o nosso Senhor Jesus Cristo ele vai se levantar do santuário celestial para poder intervir na face da terra porque o seu povo estará na grande noite de angústia vivendo a angústia do pecado vivendo a angústia por estarmos aqui nesse mundo de sofrimento e isolação porque nem o mundo nem o Estado nem as igrejas nem os educadores que estão ao nosso favor tudo isso que está acontecendo hoje é um gano aonde todo mundo trata a gente com beijinhos e carinhos e falando que nós somos a maravilha do mundo um povo bonito um povo diferente porque temos igrejas unidas televisão sabemos falar pregar temos uma mensagem de saúde diferenciada que faz o nosso povo adoecer muito menos do que o povo lá fora mas tudo isso na nossa noite de angústia se perderá instantaneamente e nós não iremos valer nada nós não iremos valer nada para o mundo nós entraremos nós entraremos numa angústia e o mundo irmãos iniciará a perseguição para nos matar assim como Exaú perseguiu e assim como Roma e o Sinédrio perseguiu Jesus o mundo inteiro irá se unir para nos perseguir e falar que nós somos os causadores de todas as graças que tem o mundo caiu na ponte por causa dos sabatistas que estão transmitindo a leitura de cá caiu na tempestade em prédio desabou a tempestade vem porque tem gente desobedecendo além do estado e além da igreja oficial mundial que é a santa selana tudo caiu para nós irmãos e nós aqueles que não aprenderam a morar irmãos e se ajoelhar na madrugada não terão forças para suportar e vai passar sabe para onde para o lado do adversário porque é mais fácil porque eles acostumavam a viver como o mundo vive a consumir as coisas que o mundo consome e assim como Judas e Esaú passarão para a primeira do adversário e serão os nossos piores irmãos os nossos piores e veja em Jeremias capítulo 30 Jeremias capítulo 30 para finalizar a mensagem de hoje da páscoa de Jesus a mensagem de hoje de onde Jesus mostrou que nós vivemos refletir refletir a imagem dele Jeremias 30 versículo 7 que grande é aquele dia e não há outro semelhante é tempo de angústia de Jacó ele porém será livre dela bom glória é grande irmãos essa noite vai ser grande você veja que Jeremias é depois muito depois de Jacó e Jeremias já está profetizando os escolhidos do peito do fim os que são selados com o ser do único Deus vivo e verdadeiro nas suas frontes devido ter vivido a mensagem que vai dar Jeremias olhando e Daniel olhando para esse tempo que um povo vai passar angústia mas angústia por que irmãos Apocalipse capítulo 13 Apocalipse capítulo 13 a última passagem dessa semana santa dessa quarta-feira de oração os pedidos já foram feitos e qual é o verdadeiro pedido de oração que nós temos dentro da nossa alma que ainda a gente não colocou aqui em voltar existe pecados agariciados escondidos dentro de nós que nós não temos coragem de vir aqui expor o causa para não expor a nossa vergonha e o nosso pecado mas dentro de nós irmãos todos que estão aqui todos o povo bom de Deus todos os apetistas do sétimo dia hoje tem irmãos pedidos a fazer para Deus porque a luta está tão grande o sofrimento o sofrimento só aumenta nada melhora tudo piora porque nós sabemos que é um trabalho de parte a criança nascer vai ter que gemer irmãos nós vamos ter que gemer para crescer o altar gemer e clamar pelas abominações que são cometidas dentro da nossa casa durante a semana de frente da televisão no nosso meio patrimonial na nossa mesa que a gente planta todo dia nas coisas dos babuáques que o mundo inventa que são abomináveis figurinhas detalhezinhos que a gente leva para nossa casa irmãos é um trabalho de parte que os que estão se santificando eles vão sentindo a dor está pegando em nós a dor porque ele toma decisão de falar esse pecado que eu gosto eu tenho que largar para que o Espírito Santo possa me convencer porque é só o Espírito Santo que convence irmãos não adianta vir o melhor pastor não adianta vir o nosso presidente pede o isso não adianta vir nenhum pregador e fazer a feira se você não abre a razão do Espírito Santo porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado da justiça e do Espírito tem que ter uma convicção que não é da carne é do Espírito ela vem do céu ela sai de dentro de você espiritualmente quando você se rende a justiça e o que Cristo fez por você é uma convicção que vem de dentro para fora é o Espírito Santo vem do céu sai do trono do pai Jesus recebe e envia para toda a terra Cristo envia para te convencer que nós devemos ser mais perfeitos e mais santos do que esse mundo aí fora do que esse cristianismo que está aí fora que cada vez mais é um dano um dano muda e mora cada vez mais o cristianismo se difere da santidade ao Senhor cada vez mais o cristianismo fica parecido com o outro por isso que Cristo vai ter que entender agora Cristo não pode acertar isso aí não as pessoas brincar de religião brincar de pregar e cantar enquanto os anjos viram as costas para não poder ver o abominável em nome de Jesus Cristo Apocalipse capítulo 13 para finalizar no versículo 11 vi ainda outra besta em Apocalipse 13 11 vi ainda outra besta emergir da terra possuía dois tipos parecendo cordeiro mas falava como dragão exerce toda autoridade essa besta que sai da terra tem toda autoridade da primeira besta que saiu do mar faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta olha essa segunda besta que sai do mar ela faz vocês vão adorar a primeira besta que saiu da terra é ela que obriga e ela faz o que? também em Apocalipse opera grandes sinais oh grandes sinais nós só vemos sinais irmãos o mundo cristão está sem de sinais o povo quer ver sinais o povo quer ver luz o povo quer ver fogo o povo quer ver batude o povo quer balançar ânimas o povo quer ver sinais o mundo clama por isso enquanto os que gemem e clamam cada vez mais estão nas suas noites de angústia orando pela igreja orando pelo povo de Deus para que Deus tenha misericórdia de nós e nos aceite assim como confia os seus seduz oh sedução seduz os que habitam sobre a terra o cristianismo está é seduzindo e não fazendo com que as pessoas aceitam o Espírito Santo as pessoas estão é sendo seduzidas e não sendo convicta da verdade da justiça e dos pecados estão sendo seduzidos por tudo esse mundianismo e essa moda que envolve o mundo cristão que fala de Jesus para ganhar dinheiro e vencer cada vez mais e ficar famosos e em sucesso seduz pela curtição pelo compartilhamento seduz pela visualização você tem que ser curtido você tem que ser compartilhado você tem que ser visualizado você tem que ser seduzido por essas coisas que Cristo nunca aprendeu e agora vem a noite de angústia dizendo aos que habitam sobre a terra em 14 que façam uma imagem a besta semelhante àquela que foi ferida a espada e sobreviveu e forem dado fôlego para comunicar a besta para que não só em vez a imagem da besta falasse lá no 15 mais o que? que fizessem morrer decreto de morte assim como mesa 1 vou matar meu irmão vou matar Jacó assim como os cinébrios em Roma falou vou matar Jesus e os discípulos sairá o decreto de morte está aqui feito pela imagem da besta que é a união é a grande besta o romanismo com a segunda vez no estado a casa própria ele se unha para formar uma imagem que vai dar que é da morte a nós a índria de angústia nós não estamos falando de decreto dominical meu irmão decreto dominical uma ruminação assoladora decreto de proibição de venda e compra segundo teste terceiro teste decreto de morte o decreto de morte é a angústia de Jacó grande conflito aproxima-se em tempo de angústia quando o decreto de morte sair do mundo da cristandade contra os guardadores do sábado contra os verdadeiros fiéis que guardaram a lei e os testemunos revelados na inspiração da nossa mensageira quando esse decreto de morte saia nós entraremos na noite do Gensêmani aí será nossa vez em nós quando Jesus voltou do orto para encontrar com os discípulos Jesus estava desfebrado não havia não havia afeição humana no rosto de Jesus os discípulos se assustaram quem é ele? que aparência é essa? irmãos nós vamos passar pela fornalha assim como Cristo passou nós vamos passar e beber o cálice assim como Jesus bebeu depois que nós passarmos pela fornalha passarmos pela tova depois que nós bebemos o cálice aí nós vamos engajar a imagem de Jesus que imagem? nós estaremos desfigurados não haverá semelhança humana entre nós ninguém sabe explicar que semelhança nós estaremos naquele momento que estaremos com o nosso cálice cada um tem seu corpo e sua voz e seu filho quando nós estivermos sendo batizados cada um tem o seu batismo é individual não é coletivo o povo de Deus vai estar espalhado em perdendo os grupos pelo mundo todo mas cada um tem a sua como se não houvesse ninguém no mundo você vai estar com os irmãos mas vai parecer que você vai estar sozinho irmãos naquele momento aí é que você vai irradiar a imagem de Jesus às vezes a gente está lá vamos irradiar a imagem de Jesus cabelinho penteado modelo italiano barquinha bem feita a imagem de Jesus que é desenhada e ela vai te falar que a imagem de Jesus é a nossa noite de angústia lá no decreto de morte quando nós estaremos fugindo do fome esperando debaixo do calor da demora da fome nesse momento irmãos é que a gente irradia aí nós iremos parecer com Jesus idênticos por isso que nós não passaremos pela morte porque aquilo que Jesus sentiu a distância do céu porque a igreja argentina não vai desistirá porque eles vão pegar todo o nosso patrimônio a nossa família não vai estar mais conosco porque muitos foram lácteis outros fugiram e outros estarão presos nossos amigos não estarão mais com nós porque nós estaremos em pequenos grupos Cristo não estará conosco porque Cristo estará no pátio do seu quadro celestial trocando as vestes sacerdotais pelos vestes reais para fazer a viagem galaxial para vir nos barcos Deus não estará conosco porque o céu vai estar fechado e o Espírito Santo não estará conosco porque o Espírito Santo foi dedicado para o planeta terra mas Deus nos ampara o seu povo e Ele vai nos livrar e os anjos assim como aquele anjo desceu que substituiu Lúcifer hoje Gabriel desceu e foi lá e passou a mão do suor de Jesus no cabelo dEle e falou mestre seu pai aceitou foi aprovado e aceita a sua oração e Deus vai estar contigo e você vai rever amém aí Cristo fortaleceu e assim os anjos vêm trazendo pão e água assim como trouxe balerinhas e alimenta um pouquinho porque só falta um pouquinho beba uma guia come um mãozinho integral porque Deus o pai está com vocês e em breve o filho do homem aparecerá em toda glória é toda glória toda glória que o pai tem o pai o pai vai passar para Jesus e ele vai trazer essa glória nele na volta dele nos lares toda a glória do pai Cristo vai irradiar nos lares para mostrar para aqueles que suportaram e passaram e passaram o batismo da angústia individual não é angústia por falta de roupa nova não não é angústia por fome não não é angústia porque a gente está lá no mato sem cortar cabelo com aquela dificuldade com as nossas crianças principalmente os de alimentação não é isso não irmão é a angústia na mente de ter a certeza de que foi perdoado é aquela angústia eu fui perdoado os meus pecados foram perdoados era a angústia de Cristo era essa vou conseguir carregar todo esse pecado a minha missão vai ser aceita o meu sacrifício vai ser aceito é a angústia de Jacó Jacó estava angustiado não é comendo a morte de Exaú e os seus homens não ela é comendo a morte dele não ser aceito o perdão dele por isso que Jacó falava você não vai anjo do Senhor que era o próprio Jesus você não vai enquanto você não me abençoar eu tenho a certeza de que eu fui perdoado essa é a força do meu Deus por isso que a gente às vezes continua com o pecado porque a gente não luta com Deus nas madrugadas e a gente não confessa todos os pecados porque para o pecado ser perdoado você tem que confessar você tem que sentir não é medo do pecado é tristeza porque magoou os céus é tristeza por ainda ter existido uma coisa que só traz maldição e desgraça para nós mesmos é isso essa é a angústia é a certeza do perdão de Cristo ou glória e se consome aí quando os céus abrirem assim como os céus abriu em Gecebre assim como os céus abriu para Esaú e a escada que ligava o céu e a terra foi feita os céus abrirá e Gecebre o próprio Pai falará está feito e Jesus vai e o Pai vai falar a hora e o dia da volta de Jesus e a gente vai falar oh glória aleluia oh Pai e aí os nossos rostos irradiarão a glória do céu aquela face aquela face que estava desfigurada pela luta com o pecado com o perdão pela luta com o sangue de Jesus agora vira um brilho e os nossos rostos serão brilhosos quando o mundo chegar para nós e vai com a mãe eles agora estão brilhando aí nós saberemos que nós vencemos e que nós vamos aceitar assim como Jesus venceu e Ele que me aceita esse é o nosso desejo nossa oração amém amém